O nosso grupo de adolescentes NUCA tem como objetivo contribuir com a educação de qualidade e lutar pelos nossos direitos e assegurar, junto com a gestão, pela melhor qualidade de vida para nossas crianças, adolescentes e jovens, promovendo a inclusão. Conquistar o selo é a nossa meta. União e o acolhimento são a receita para o sucesso, seja pessoal ou profissional. No quarto onde mora um adolescente, moram mil sonhos. Amparar as crianças e adolescentes é apostar no futuro da nação. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro fórum, como está o SEMINCEF, edição 2021-2024. Como Douglas já afisou, a gente está aqui com o aparto 1, representando os demais. E vamos apresentar, a Camila vai apresentar o plano de participação cidadã dos adolescentes, que foram construídos pelos próprios adolescentes em reuniões. A gente se reuniu várias vezes e escutamos as propostas de todos, junto com a realidade da gestão e de todas as secretarias aqui presentes. Então, a Camila vai ler um pouco do plano da participação cidadã dos adolescentes. São adolescentes muito interessados com o protagonismo juvenil da nossa comunidade. Adolescentes preocupados com a educação de qualidade e, principalmente, em levar todas as propostas da comunidade para o gestor. E fazer com que a nossa cidade possa ser uma gestão muito mais melhor do que já é. Então, essa é a contribuição do NUCA, para que nós possamos construir, juntamente com o prefeito Célio e todas as secretarias, uma gestão muito melhor do que a gente já tem. Sabemos que temos uma gestão, pelo olhar especial do gestor, e junto com o NUCA, com certeza, ele vai acolher todas essas propostas e, juntos, vamos fazer uma Vierópolis que alcance o Célio 7, edição 2021 e 2024. Então, eu vou vocês prestarem atenção no plano, nas temáticas, porque depois vai ser discutido, para que, junto com o plano de participação cidadã, a gente possa construir as nossas ações para ser desenvolvidas durante todo o percurso para a conquista do centro. Está certo, pessoal? Temática sugerida pelo Unicef. Primeiro ponto, empoderamento de meninas e promoção de igualdade de gênero. Ação discutida e elaborada pelo NUCA. Realização de encontros que envolvam a autoestima. Maquiagem, cabelos, unhas, rodas de conversa, palestras direcionadas aos adolescentes, com psicólogos, abordando diferentes temas, oficina de autocuidado com educador físico e um nutricionista. Essas ações discutidas pelo NUCA, juntamente com os membros do NUCA, é uma das ações que já vem sendo desenvolvida na nossa comunidade, com partais secretarias, claro, com a autorização do gestor municipal. E essa primeira temática do empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero é uma temática bastante proveitosa de trabalhos, tanto para a nossa comunidade, quanto para o próprio grupo do NUCA e os adolescentes inseridos na nossa comunidade. Nós temos a segunda temática, prevenção da gravidez na adolescência, onde a gente já trabalhou junto com a Secretaria de Saúde, com a Adriana e juntamente com o Seita e toda a sua equipe, na prevenção da gravidez na adolescência. Onde o Seita, juntamente com os meninos, fizeram um movimento dentro da própria comunidade para que possam conquistar, como é que se diz, fazer essa prevenção da gravidez na adolescência para os adolescentes da nossa comunidade. Agora o terceiro ponto. Enfrentamento ao racismo. Rodas de conversa sobre o relato das dificuldades de superação das pessoas, vítimas de racismo, apresentações, culturas, desfiles, danças e segundo fórum técnico-racial. Concurso de fotografias, oficinas sobre cultura afro-brasileira, palestras com o psicólogo para abordar a importância do acordo psicológico diante do racismo e da auto-aceitação. Pronto, essa roda de conversa e essas palestras sobre o fenômeno ao racismo, eu acho que todo mundo lembra que a Secretaria de Educação faz todo o concurso do negro e da negra mais bela de Vieirão. É uma ação que já vem sendo desenvolvida e que a gente vai dar só continuidade durante esses anos até a conquista do Seiro e depois com certeza vamos dar continuidade. Nós temos apresentações culturais também, que dentro dessas apresentações culturais está o Vieirão Cultura, que a gente apresentou esse ano passado o palco virtual, devido à pandemia, a gente apresentou o palco virtual do Vieirão Cultura, que foi um momento também muito importante e de muita troca junto às escolas, as creches e todas as secretarias. E a gente agradece às escolas pela participação, pelo empenho, o público, os professores que incentivam os alunos a participar, assistir o palco virtual Vieirão Cultura. Esse fórum é racial, nós vamos promover de forma bem participativa também, que é um dos pontos para a conquista do Seiro. O concurso de fotografias é um ponto que foi discutido também pelos adolescentes, para que possa haver na nossa comunidade, por causa que a gente tem muitas coisas a se mostrar na nossa comunidade, como as belezas da serra, nossos pontos turísticos, que é um dos pontos turísticos mais importantes da nossa comunidade, e as demais obras que estão sendo feitas, que estão sendo reformadas pela gestão municipal. Então, foram ações que foram discutidas com o NUCA, que eles têm essa visão, acharam importante esse concurso de fotografias, fotografar a nossa cidade que é tão bonita e é tão falada e vista por muitas pessoas que aqui visitam. A gente tem, como mesmo o NUCA disse, nas reuniões, quem bebe da água de Vieirópolis quer beber de novo. Então, eles acham que a gestão municipal precisa fazer esse concurso de fotografias para que a gente possa, cada vez mais, mostrar o potencial da nossa cidade. E a oficina sobre a cultura afro-brasileira, também uma ação e um pedido do NUCA, para que a gente possa frisar nessas oficinas sobre a cultura afro-brasileira. Muito importante a gente conhecer sobre essa cultura afro-brasileira. E pedirão a participação da Secretaria Municipal de Saúde e Educação e a participação também dos nossos queridos professores, professores de história, para que ajudassem eles nessa oficina sobre a cultura afro-brasileira. E pode ser representada, e pode ser feita também dentro das próprias escolas, se Deus quiser, quando a gente tiver passado por esse ano pandêmico. Quarto ponto, promover a mitigação dos riscos e impactos de mudanças climáticas. Palestra com a Secretaria da Agricultura e o Corpo de Bombeiros sobre os cuidados de prevenção de focos de incêndio no município. Ação e o coleta de risco e campanha de limpeza pública e preservação contra os turistas. Projeto de arregulação, de parceria com a ONU, FGG. Para que faça serviço, ou para que chegue a limpeza dos lugares da cidade, identificar a proteção de plaza para colocar o contato de polícia. Pronto. Mais uma ação que foi vista pelo núcleo, para que possa, que pudesse ser vista também pela gestão municipal, que é algo que já vem acontecendo na nossa cidade, né? que é o Zê, o período que foi na nossa cidade na questão da limpeza urbana. E o pessoal da secretaria também tem feito um trabalho bacana em relação a isso, sobre as nossas águas. Nós temos pessoas que fazem todos os dias essa limpeza e tem esse cuidado nessas águas, tanto na entrada da cidade, como nas praças. Então, gente, são ações que muitas delas já são desenvolvidas pelo nosso município. Então, é só a gente nos darmos as mãos e realmente continuar com essas ações, pelo zelo dessas ações, e se juntar junto com o núcleo, para que a gente possa chegar junto à gestão municipal, para dar continuidade a essas ações e pôr em prática as novas ações que foram criadas pelo núcleo. Então, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para esse grupo de núcleo que realmente abraçou o selo no centro. Gente, vocês, todos vocês professores aqui, principalmente os professores do Agripino, que já conhecem essa equipe de núcleo, são meninos empenhados a realmente ajudar na gestão municipal para o governo de Europa, muito mais e melhor. Então, obrigada de coração a vocês e peço, que vocês possam realmente abraçar esse grupo e junto com toda a gestão a gente ter, com certeza, a conquista do selo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.